Alugue Brasil Bols de Automóveis, onde você vai encontrar aqui carros para todos os gostos. Tem para você que vai viajar, para você que quer trocar o ano do seu carro, passa aqui, Pirula, aqui o que não falta é promoções. Com certeza, Marinho, tem promoções especiais na locação de veículos. Final de semana, use três diários e pague apenas duas. E quem estiver precisando colocar a frota para a sua empresa, temos carros utilitários, temos carros executivos, para todas as necessidades do cliente. Mais legal, você vai trocar o seu carro hoje. Presta atenção que tem carros legais. Ofertas especiais, Marinho. Vamos lá. Tem um Gol geração 6, 2014, modelo 2015, completo por apenas R$ 26.500. Tem mais um carro muito legal aí. Classic 2013, modelo 14, com ar-condicionado e direção hidráulica por apenas R$ 22.500. E muitas outras opções. Todos os carros com procedência e qualidade. Avenida dos Araçás. R$ 1.331. R$ 1.363.000, passa aqui que negócio bom. Tá na Lug Brasil, bolso de automóveis que sempre tem carros com credibilidade, qualidade e você sai rodando numa boa.